A trilha fica toda molhadinha, ó. Deu uns guardas que foram lá e uma gurizada que saiu correndo e vários se atiraram na água. Alô, passeadores, aqui quem fala a sua voz, amigo ambulante virtual, passeador com mais um vídeo passeio hoje aqui direto do Leme. Aliás, eu tive minha temporada aqui no Leme, né? No vídeo de hoje, as imagens que eu fiz aqui na minha estrada, que está chegando ao final, hoje é a última noite, aqui no Rio. Vou mostrar também a imagem do show do Weekend de ontem, editadas pelo Passeadinho. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos que vamos, já volto. Olha a água, a cerveja na raiva, olha a raiva gelada. A água, a cerveja na raiva, olha a raiva gelada. Hoje deu praia, as passadoras. Passeadores, olha essa, Passeadores. Isso aqui é uma mangueira, toda furadinha. E aí a... Aí a trilha fica toda molhadinha, ó. Pra areia ficar fresquinha. Esse país nosso não é um paraíso. Olha como a gente tem água pra jogar fora, cara. Lembra que eu mostrei pra vocês aquelas esteiras que tinha em Portugal? Olha como é que é no Brasil. É só uma mangueira jorrando água. Que loucura, né? E a água, e o pé fica fresquinho. Não sei se vocês estão enxergando aí a mangueirinha, soltando a aguinha aí, ó. Ainda fica pegando uma aguinha nos pés, é uma delícia. A areia fica durinha, fácil de entrar e fresquinha. O brasileiro tem que ser estudado, né? Essa é a vibe, Passeadores. Passe o mato de vídeo que consigo, mas tô curtindo a minha primeira vez no leme aqui. Tchau, já volto. Passeadores. Que dia hoje foi. Hoje o dia foi bom. Temos imagens bem melhores. Tomara que a câmera não esteja suja, não tem como ver agora. Já comecei o vídeo, não vou tentar limpar com vocês. Não vou, daí pode piorar, né? Acabou de rolar uma correria lá de uma gurizada, lá que veio daquela pedra, lá que... Ali no leme tem uma trilha que vai ali, né? Pela beirada da pedra, ali, ó. Aí deu uns guardas que foram lá, e uma gurizada que saiu correndo, e vários se atiraram na água. Estão lá, ó, nadando no meio do mar, lá. Não sei se vocês estão enxergando, né? É o rio. Ó. Polícia aí embaixo. E deu um... Um dia bonito hoje, tá dando pra ver até aquela ponta lá, daquela pedra, lá... Atrás daquele prédio quase lá, que é o... Que é... Aquele visual de quem tá em Ipanema, Leblon, né? Leblon nem enxerga, né? Já tá lá, né? Lá é o Leblon, eu acho. Eu nunca tinha me ligado que tem aquela pedrona ali entre... Copacabana e Ipanema, mano. É. É que o rio lindo é, né? E tô aí, vocês. Curtindo, vai dar direitos autorais, né? Mas nem tô também, porque não ganho nada do YouTube mesmo. Aí começa a dar comercial no canal, né? Olha lá, o que que a gurizada tá perguntando. Os caras tão nadando lá, em alto mar, lá, ó. Aquela gurizada. Eles se atiraram da pedra, ó. Não sei se vocês estão enxergando, vou tentar dar uma focada aqui pra vocês, ó. Essa gurizada nadando lá, as cabecinhas lá dentro d'água, ó. Eles tão nadando sem prancha, lá no outside, né? Lá no alto mar, assim. E tem uma gurizada que tava com eles, eu não sei se... Não sei qual é que é que deu ali. É que eles nem estão. Olha essa praia, aí. Olha lá, gurizada. Agora eles tão na parte das ondas, ali, ó. Eles vão... Quero ver a verdade isso aí. Agora eles vão... Ó, agora eles vão pegar as ondas de jacaré, ó. Os ondão. Logo, logo eles tão na beira. Mas eu não sei se tá acontecendo algum problema com eles. Porque não tem ninguém atrás deles, não. Foi só um corre que deu lá com a polícia. E aquele... Veleirinho lá. Estamos aí, né? Curtindo o Rio de Janeiro, passeador no Rio. Filhinha fazendo 15 anos e vamos comemorar aqui. Hoje tem show. Vou ver se mostro pra vocês um pouco. Show do Weekend. Já volto. Um, dois, dois, três, três, três. Um, dois, dois... Um, dois, dois, três. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, legal Tomara que igual A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está na hora mesmo de Jesus voltar Não sei, vamos ali ver Não sei, vamos ali 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 Não sei, vamos ali